Oi, eu sou o Fábio Eu sou o Taironi Eu sou a Uniqa Eu sou a Tátia E meu nome é Alce E eu sou o seu amigo 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 nos doutores temos um dom, vamos no mar vem, vem, vem dentro de nosso final vem, vem, voltando, forças novas pra dialogar todos os dias nós vamos voltar sobre a vida gnunda nas Se inscreva no canal.